A enviada especial Daniela Almeida acompanhou a abertura dos debates e nos conta agora como foi o primeiro dia da cúpula. A abertura da Sexta Cúpula das Américas neste sábado em Cartagena das Índias foi marcada pela interpretação do hino nacional colombiano, pela cantora Shakira e apresentações culturais. A sexta edição da cúpula tem o tema Conectando as Américas, sócios para a prosperidade. Cerca de 30 chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, participam do encontro que termina amanhã. O presidente anfitrião, Juan Manuel Santos, convidou os países americanos a ajudar o Haiti a superar a situação de nação mais pobre do continente. O momento mais aguardado por todos foi o início dos debates na sessão plenária entre todos os chefes de Estado. Na mesa, os líderes discutiram soluções para temas como desenvolvimento sustentável e superação da pobreza.